E aqui conosco também, Rodrigo Constantino. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Pois é, o presidente tem um ponto, né? É inegável que a forma como o Queiroz foi preso parecia que tinham achado o bandido mais perigoso do Brasil, quiçá do mundo, que estava foragido. E não era nada disso. Não havia sequer mandado de prisão expedido contra Queiroz. Foram dois anos de investigação e ainda não havia uma acusação formal. Isso é importante ter em mente. O fato dele estar na casa do advogado Assef, que também é um advogado da família de Bolsonaro e próximo ao presidente, é óbvio que levanta aí uma suspeita e é um fato incômodo. E o presidente não falou disso, deveria. O timing da prisão também é muito suspeito, né? Essa questão toda envolvendo aí o Supremo Tribunal Federal e esse momento político em que o Brasil vive. Agora tem que seguir as investigações do A Quem Doer. Mas fica sempre uma pergunta no ar para que não seja algo suspeito de perseguição política. E o resto daquela lista enorme do COAF de suspeita de rachadinha e movimentações esquisitas de dinheiro. O Flávio Bolsonaro era o 17º da lista. E os outros?